Se você apertar esse link aqui, vai aparecer lá também. É aqui, ó. Construa seu botão nos seus projetos. Ok? Eu sou Lourival Tabord, empreendedor digital. Estou aqui como o senhor da Avelena Conectada. Um projeto aqui que está escalando aqui nas primeiras linhas do Google no Brasil. Nessa nossa cidade, no estado e no mundo. E estamos colocando esse projeto para escalar. E antes dessa apresentação aqui, já apresentei dois projetos para uma pessoa. Já teve retorno e as pessoas gostaram e estão no terceiro projeto já. E semana que vem a gente vai fazer. Então, beleza, jóia, até mais. Tchau. 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 Tchau.